Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. A oração eu não mudo a Deus, mas na oração eu entro na comunhão e na vontade de Deus, na ordem de Deus, dentro dos desígnios que Deus já preparou para mim desde toda a eternidade. E a vontade de Deus não muda, porque a vontade de Deus é sempre a melhor, e a vontade de Deus é amor. Então hoje, chegando a você nesse dia, eu quero trazer essa mensagem. A mensagem que nunca pode faltar para uma pessoa que conhece a Deus, mas uma pessoa também que o desconhece. Primeiro anúncio cristão é, Deus é amor, Deus te ama. Você pode repetir isso agora, Deus me ama. E se tem mais alguém com você aí na oração, fale para essa pessoa, Deus te ama. E eu até lhe convido, esse tempo atrás nós estávamos em um retiro, e o pregador nos dizia assim, pega o seu telemóvel e o Espírito Santo vai inspirar a você neste momento a enviar uma mensagem para uma pessoa que está precisando. E diga-lhe, Deus te ama, Ele está com você, eu estou a rezar por si. Faça isso, talvez não agora na oração, mas terminando a oração, pegue o seu telemóvel, envia um SMS, uma mensagem no WhatsApp, ou outros meios que você pode fazer com que esse anúncio chegue ao coração mais necessitado. Ou até mesmo ligue, estou ligando para saber como você está. E hoje eu quero lhe dizer, Deus te ama. E talvez a pessoa não esteja tão distante, talvez more aí com você, e você será esse mensageiro, porque os anjos são mensageiros da boa nova de Deus. Agora vamos rezar? Se você está sem coragem de dizer isso, que ao longo dessa oração, você crie coragem para anunciar o amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Padainha São Miguel Arcanjo, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio de graça de Deus, rogai por nós. São Miguel perfeito, adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos nos consagrar a São Miguel Arcanjo. Se consagrem, consagrem a sua família, a sua casa, os seus bens materiais, toda a sua vida. E principalmente, aquelas pessoas que você sabe que precisa de um grande intercessor. E você é essa pessoa escolhida para interceder por aqueles que tanto precisam. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família, e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para que não pereçamos o supremo juízo. Amém. Deus te ama, Deus me ama. Esse Deus que é amor, quer nos abençoar. Esse Deus quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, O Senhor! Legenda Adriana Zanotto